A participação democrática na sociedade, a democracia e a democracia. Começou hoje no Rio Grande do Sul o Fórum Social Temático, que este ano vai debater temas como crise, justiça social e ambiental. A programação do evento, que vai até domingo, inclui mais de mil atividades em quatro cidades. Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E hoje, para marcar a abertura do fórum, acontece uma marcha com a participação de representantes do governo e da sociedade. O repórter Adilson Mastelari está em Porto Alegre e tem ao vivo mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que essa marcha já terminou. De manhã, o fórum foi aberto oficialmente por autoridades do governo federal do estado do Rio Grande do Sul e também por representantes da FAO. E a tarde foi a vez da massa, do povo. Cerca de 15 mil pessoas vieram aqui para o centro de Porto Alegre, na Praça da Prefeitura. Se concentraram aqui por volta de cinco horas, percorreram aí dois quilômetros numa grande marcha. A marcha de abertura do Fórum Social Temático. É gente de vários movimentos e entidades sociais. Por exemplo, do movimento negro, de mulheres LGBT atingidos por barragens. Pessoas que vieram para cá para discutir ideias, para discutir propostas por um mundo melhor, por um planeta melhor, mais sustentável, com mais inclusão e menos desigualdade. É importante lembrar também que essa marcha foi uma grande tribuna livre, onde as pessoas, através de carros de som, de trio elétrico, puderam falar, puderam dar vez às suas vozes e protestar, reivindicar e até sambar. A marcha teve um toque de carnaval. Todos puderam aí se manifestar de alguma forma. E a população dessa marcha também aproveitou para distribuir folhetos, para orientar a população, para informar a população dessas propostas, sobre as propostas desses movimentos. Renata. Obrigada pelas informações. Adilson, direto de Porto Alegre.